Gente, eu estou aqui no Colégio de Inovação, inclusive eu vim buscar meu filho, já tarde, né, já 12h25, e aproveitar, né, para ver, eu fiz um filmagem de estar com uns 15 dias, não sei, sobre a situação da Avenida Luiz Ferreira, aqui em frente ao colégio, né, tem algumas crianças ainda aqui, esperando os pais. Hoje é 21 de maio de 2014, hoje é uma quarta-feira, agora é 12h25 da tarde já, né, passou de meio-dia. E como já era de se esperar, andaram, alguém, alguém andou colocando umas pedras, mas talvez que foi até gente do colégio, para diminuir o tamanho, né, do buraco. Mas foi, a gente vê que foi atitude particular, de pessoas particulares. Mas, da parte da administração municipal, aqui está abandonado. Aqui na Avenida Luiz Ferreira, no bairro São Caetano, em frente ao colégio Nova São. Buraco, enorme, buraco que pode causar queda. Gente, ó, fica aí, Letícia, essa é minha sobrinha. É, aqui estuda criança, até de quatro anos. Pera, pai, o carro. Aqui estuda criança, até de quatro anos, há pessoas adultas, já quase. Porque é um colégio de ensino do pré, é um ensino médio. E, muitas vezes, as crianças metem o pé na lama, para poder entrar nos carros. De tão feia a situação aqui no asfalto, e nas mediações aqui do colégio. As pessoas, na verdade, aproveitam a calçada aqui do vizinho. Eu mesmo coloquei minha moto ali. O colégio não plantou umas árvores aí, porque o colégio não é próprio, né? É alugado. Para fazer uma sombra. Então, o pessoal recorre a uma sombra do vizinho aqui, né? Mas aí, ó, uma lama bem próxima, onde os carros param. Aí, você quer ver quando chega o horário mesmo. Que todo mundo chega junto. Aí, fica mais difícil ainda a situação. Juntando tudo, fica mais difícil. Esse é o colégio de inovação. Aqui no bairro Caetano, Avenida Luiz Ferreira. Continua. Alguém, 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 teve a disposição de colocar em tudo, né? De construção. Melhorou muito, porque, vou falar. É ruim demais você se confrontar com esses buracos fundos. Ainda mais no asfalto. São muito pior do que no barro. Porque eles têm aqui, né? Eu já levei uma queda, Fê. Por causa de um buraco desse. Já faz tempo, já uns... Uns cinco anos. Eu quase... É Deus mesmo. Eu voei pra cima. A moto voou pra cima. Você vê, tá em cima. E se você morre, você quebra, quem é que vai ir? Bom, a não ser que eu seguro, né? Seguro. Mas a prefeitura mesmo não vai ligar pra isso, não. Pessoas morrem por causa dessas coisas. E prejuízo material, carro regaçado. Amortecedor, suspensão. Nem se fala moto também. E eu prossigo aqui na avenida que dá acesso, né? Ao colégio. Mas isso aqui não é uma particularidade aqui do colégio de inovação, não. Agorinha, acabei de filmar perto da minha casa. Aqui perto do BH. Parece assim, tapuru, aqui no buraco de tapuru, um atrás do outro, no asfalto. Então, eu faço mais esse vídeo. Não, não fica só nas minhas palavras, fica com as imagens também. Vamos ver quando é que vão tomar uma providência séria, né? Um serviço sério, não porco. Botar barro aqui, fazer um serviço sério. Então, eu vou ficar por aqui com as filmagens, né? Hoje é 21 de maio de 2014. Agora é 12h31 da tarde, dessa quarta-feira. Tô com o meu filho aqui, que eu vim pegar no colégio. Ele tá até me esperando, né? Fazer essa matéria. Minha sobrinha. Mas nós já vamos. Vou só bater umas fotos. Valeu.